Para a praia, para a serra ou para a roça? Aí a gente veio para a roça. Foi a coisa que foi acontecendo, entendeu? E muito interesse, principalmente porque o Senar, né? Ele promove muitos cursos, muitos cursos na área rural e a gente foi, como não sabia nada, a gente foi fazendo tudo. A gente nunca teve propriedade rural e com a cara e coragem viemos para cá. A propriedade acabou se tornando também, fazendo também hospedagem em função do queijo, né? Justamente pela demanda das pessoas que querem conhecer a nossa história e conhecer como é que é possível tornar realidade essa saída do centro, do grande centro, para viver na roça. É uma integração. Eu acho que nós fomos muito bem recebidos pela cidade. E aí, com essa simbiose, queijo, cidade e turismo, é perfeito. De início, eles buscaram o sindicato, né? Porque sabia que era um sindicato forte e buscou conhecimento através de lá, associando. E sempre que eles têm necessidade de mais conhecimento, de demandas maiores para a propriedade, eles buscam o sindicato. O sindicato Lima Duarte, ele é muito proativo. Ele ajuda muito as pessoas, os produtores rurais, que precisam. Então, a gente fica muito feliz com esse desenvolvimento dele, com essa sinergia que ele tem com o sindicato e também com alguns outros produtores que estão também caminhando para a produção de derivados de leite. Eu gosto muito de receber pessoas, inclusive jornalistas, né? Gosto, adoro, adoro mostrar que essa vida no campo é uma vida boa, sabe? Que a gente tem que lutar por essa vida boa do campo, continuar, ser cada vez melhor. O que eu quero mais é que o povo da cidade aprenda isso. que o campo só tem a contribuir para a vida, para a vida melhor. Dizer que eu sou queijeira agora é um orgulho. Eu encontrei uma função, uma função social, eu acho até, sabe? Eu encontrei. E eu tenho muito orgulho disso.